As vendas no mês de abril no comércio registraram uma leve melhora em relação a março, mas ainda estão distantes dos números alcançados no ano passado. Já o Dia das Mães superou a expectativa da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Os balanços foram divulgados hoje. Se compararmos abril com março deste ano, o crescimento foi de 3,44%. Só nos quatro primeiros meses deste ano, o comércio da nossa região registra perda de 2,93% sobre o volume de vendas do mesmo período de 2014. A Páscoa deste ano, que também teve queda em relação ao ano passado, também ajudou a puxar o índice para baixo. Só que a expectativa da ASIC não é nada animadora. Os especialistas avaliam que a economia da nossa região só deve melhorar em meados de 2016. A Associação Comercial também divulgou uma prévia dos números do Dia das Mães. O faturamento em Campinas foi 3,29% maior que no mesmo período do ano passado. O motivo é o aumento no preço dos presentes. Na região metropolitana, o índice subiu 2,89%. Os olhares sempre atentos dos nossos telespectadores sobre os problemas da cidade geralmente rendem imagens que às vezes não dá nem para acreditar. Você duvida? Olha só. Flagrante. Chegou para a gente aqui pelo WhatsApp da Band. Vai aparecer a rua Caetano Tombolato no Jardim Chapadão. Perceba você que foi feita ali uma operação tapa-buraco em frente ao cruzamento ou no cruzamento. Só que a sinalização de pare que deveria ter sido coberta e depois refeita não sofreu nenhuma alteração. Um perigo para o motorista, já que tem um desnível do asfalto que pode causar um problema no veículo, até mesmo um acidente. Dá uma olhada nisso aí. É muita cara de pau. A Secretaria de Serviços Públicos, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura, informou que iniciou uma operação tapa-buraco e que a depressão ia ser tapada hoje. Mas como choveu, o trabalho teve que ser interrompido. O buraco deve ser fechado assim que o chão secar. Você viu alguma coisa que te chamou a atenção no seu bairro, na sua rua, na sua cidade? Mande para a gente pelo nosso WhatsApp. O telefone é o 19-991-96-9255. E o Banho de Cidade mostrou na semana passada que o transporte público da cidade ganhou novos veículos. A nossa equipe foi hoje às ruas conferir qual o impacto da renovação de parte da frota para os passageiros. Infelizmente, a impressão não foi muito boa, não. Mesmo com a recente entrega de 41 ônibus novos para a frota do transporte público de Campinas, alguns velhos problemas persistem. Entre as reclamações, está a baixa velocidade desenvolvida.